Olá pessoal, aqui é Sérgio Viola do Grammar Drops e hoje eu quero falar com vocês sobre superlativo em inglês. Muita gente quando ouve essas palavras como superlativo, fica assim apavorada. Ah, eu não gosto disso, eu não sei, não vou entender. Gente, superlativo é só o nome de uma coisa que a gente faz o tempo todo na nossa própria língua, que é falar daquilo que é top, que é o máximo, que é o maior de todos, o melhor de todos, ou o pior de todos também pode ser, num grupo, dentro de uma categoria de coisas. Então, por exemplo, quando eu digo em português, quando eu digo em português que São Paulo é a maior cidade do Brasil, eu digo São Paulo é a maior, esse A maior é o superlativo. Eu tenho que usar A ou O, porque eu estou definindo, só tem uma que é a maior, né? Nesse caso aqui de São Paulo. São Paulo é a maior, não estou falando das maiores cidades, também poderia falar no plural, né? Poderia falar que São Paulo, Rio, Belo Horizonte são as maiores cidades do Brasil, mas não é o caso. Estou falando de São Paulo é a maior. Como é que eu vou dizer esse em inglês? São Paulo is the biggest city in Brazil. Não tem mistério, olha aí, ó. The biggest, a maior. Se eu quiser falar, por exemplo, de um telefone celular que é o menor de todos, e vamos supor que eu tenho esse telefone, eu posso dizer my cell phone is the smallest cell phone in the world. Então, o meu telefone celular é o menor celular, é o menor telefone celular no mundo. Então, quando eu digo the smallest, eu estou fazendo o contrário de the biggest. E os dois são superlativos, porque os dois estão falando do que é o máximo naquela categoria. O maior é como se fosse o mais grande de todos. A gente não fala assim, mas é isso que significa. E o menor é como se fosse o mais pequeno de todos. A gente não fala assim, mas também é isso que significa. E você pode pensar, ué, então é só botar EST no final, tipo biggest, ou então smallest, e já está feito? Não. Isso é feito porque essas palavras, esses adjetivos, palavras que qualificam coisas ou pessoas, são muito pequenos. Eles têm uma sílaba. Então, você faz isso. Você usa EST no final para falar o que você diria com the most. O superlativo por extenso é the most mais um adjetivo. Quando eu falo the most expensive, eu estou dizendo o mais caro. Quando eu falo the most comfortable, eu estou falando o mais confortável. É longo. O adjetivo é longo. Então, eu vou dizer the most. Quando eu falo the biggest, já está embutido na palavra. Quando eu falo the smallest, também. Mas, em todos esses casos, eu estou falando daquele que é o top daquele grupo ali. Então, eu posso falar, por exemplo, iPhones are the most expensive mobiles on the market. Então, os iPhones são os celulares mais caros do mercado. The most expensive. Está vendo? Então, não tem mistério. O superlativo é isso. É the most mais um adjetivo. E depois a coisa. The most expensive car. The most beautiful girl. The most handsome boy. E assim vai. Agora, é importante lembrar que quando a gente fala sobre aquele que é o maior, o melhor, e assim por diante, ou aqueles que são os maiores, os melhores, qualquer coisa, os piores também, a gente tem que usar o verb to be, igualzinho em português. É ou são ficará como is or are. Então, eu vou dizer, por exemplo, Brasil is the biggest country in Latin America. Brasil is. Está vendo? Agora, se eu falar Brasil, Argentina and Mexico are some of the biggest countries in Latin America, eu estou falando desse grupo de três que são alguns dos maiores países da América Latina. E eu continuo dizendo are, que é o verbo to be no plural. Posso usar am? Posso se eu falar I am. Por exemplo, se eu disser I am the best cook in the family. Eu sou o melhor cozinheiro na família. Então, I am the best cook. Vai ser o verbo to be também. Então, am, is, are, para falar das coisas, qualificando com o adjetivo no superlativo. E por isso mesmo, você pode usar o verbo to be para fazer pergunta, para fazer uma afirmativa ou para fazer uma negativa. Então, eu posso fazer uma pergunta, por exemplo. Eu posso perguntar Are iPhones the most expensive mobiles on the market? Estou perguntando. Yes, they are. No, they aren't. Eu posso falar também, por exemplo, iPhone 12 is not the most expensive mobile on the market. Porque o iPhone 12 já não é mais o mais caro, né? Então, o iPhone 12 não é o mais caro celular no mercado. E eu posso falar também na afirmativa. iPhones are the most expensive mobiles on the market. Então, isso é muito importante vocês manterem em mente. Se eu estou usando o verbo to be, eu posso usar nas três formas. Interrogativa, negativa, afirmativa e, inclusive, para fazer a resposta curta. Gostou dessa dica? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Não esqueça de deixar seu like e pode deixar um comentário também, inclusive, fazendo perguntas. Se você tiver alguma coisa que você gostaria de entender melhor, pergunte nos comentários. Eu vou ter enorme prazer em fazer um vídeo respondendo. Esse é Sérgio Viola, do Grammar Drops. E inglês pode ser mais fácil do que você imagina. O que você imagina é o que 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 é. E aí